E o Governo do Estado lançou, nesta semana, o programa Jovem de Futuro. O projeto faz parte de várias ações que vão acontecer ao longo dos próximos oito anos. Criado em 2007, o Jovem de Futuro age em parceria com secretarias estaduais de educação e implementa uma metodologia de gestão educacional para o avanço contínuo da educação. Esta semana, o governo gaúcho lançou o programa Jovem de Futuro. O projeto faz parte de diversas ações que vão ser realizadas ao longo dos próximos oito anos. O objetivo é ampliar a permanência e melhorar o desempenho dos alunos dos anos finais do ensino fundamental e médio. Com esse projeto, o Rio Grande do Sul se juntou com um dos dez estados que já realizam as ações. Através do Jovem de Futuro, a qualidade do ensino na rede pública estadual deve ser melhorada. Além disso, o programa deve implementar a metodologia chamada de circuito gestão, que está estruturada em cinco eixos, sendo governança e gerenciamento, monitoramento e sistemas, formação e mobilização, gestão de dados e conhecimentos, assessoria técnica e sistematização. A formação de profissionais e o assessoramento técnico para diretores e equipes pedagógicas também vão ser realizados. A primeira fase vai ser implementada em 20 coordenadorias regionais de educação, que foram selecionadas através de um sorteio. Elas abrangem cerca de 696 escolas da rede estadual. Se soubermos colocar o foco naquilo que importa, que é olhar para essas vidas que dependem de nós, no final dessa jornada todos nós vamos poder olhar para trás e pensar, valeu a pena, fiz a minha parte e vidas foram mudadas, transformadas, porque nós não olhamos simplesmente para nós e o que nos divide, mas sim para o que nos une e o que nos une a esse futuro desse povo gaúcho. Obrigado a todos aqui. Obrigado. Obrigado.